É isso aí galera, isso aqui é ao vivo Lanche dos Lopes, Vinho e Papeiro Fazendo o melhor da Senefes, hein? Vamos lá, se você gostar desse seu curtido aí, ó Compartilhe Deus deu uma forma pra ti De um dia te encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Nossa paixão Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Repertório novo, hein, ó Repertório novo, hein, ó Show! Valeu, galera! Até o próximo vídeo Deixe sua curtida Siga no Instagram Judência da Lujo Oficial Tchau! Tchau! Tchau!